A Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia é o manual do Criador. Quando você compra uma televisão, vem um manual. E a Bíblia é um manual. Deus criou tudo o que existe e disse, funciona dessa e dessa maneira. E o outro aspecto da Bíblia é que a Bíblia é um livro de política, essencialmente de política.